Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está ensinando vocês aqui a como estar personalizada na tela de bloqueio Para mudar relógio por seu running, tá? Está mostrando aqui como é que está a minha tela de bloqueio para vocês Essa daqui é a minha tela de bloqueio Então, pessoal, vocês podem ver que não está muito personalizada, né? Vou estar aqui personalizando junto com vocês, tá? Vamos aqui? Bom, para estar fazendo isso é bem simples Aqui na tela inicial você vai pressionar, tá? E vai vir aqui em papel de parede estilo, tá pessoal? vai estar clicando, clicando aqui, você vai clicar aqui em cima da sua tela de bloqueio, tá? Deu um cliquezinho em cima da sua tela de bloqueio e pronto. Aqui você já pode personalizar tudo através da tela, tá? Você pode mudar o relógio, vai dar um clique em cima do relógio, tá? Vai escolher o relógio aí que você quer botar ponto esse. Você pode mudar o tamanho também. Aqui não dá. Você pode mudar aqui o que vai mostrar aqui, se é porcentagem da bateria ou outra coisa, tá? No meu caso aqui você pode mostrar alarme, clima, fase da lua, tudo. Eu vou estar deixando aqui a porcentagem da bateria mesmo, tá, pessoal? Estou deixando essa daqui, tirando essa e deixando essa, tá? E também posso mudar aqui as notificações, tá, pessoal? Você tá clicando aqui, se quer somente o ícone, a boa notificação, não tem perdido nenhuma notificação. Vou estar deixando aqui só os ícones da notificação, tá? Posso estar clicando aqui novamente e posso também pôr o meu nome aqui na tela de bloqueio, tá, pessoal? Vocês podem ver. Pôr aqui, posso pôr emojis, clicar aqui em concluído. Pronto. Clico aqui em concluído pra salvar tudo, tá? E vindo aqui na minha tela de bloqueio, já vai estar tudo personalizado, tá, pessoal? Como vocês podem ver, do jeitinho que eu deixei. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.